Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando, pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Sei que o meu pedido não é essas coisas todas. Mas tenho certeza, como eu sou um grande pecador, mas Jesus escuta. Não sei se ele atende, mas ele escuta. Aí vai juntando o meu e de outro, de outro, ele pode atender, né? Porque eu não tenho esse prestígio de ele me atender. Mas eu peço a ele que nos dê saúde, que nos dê sabedoria. Que nos dê um coração bom. Que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Nós já estamos idosos, a maioria. Mas muitos de nós não sabemos ainda amar uma pessoa. Um irmão. Muitos de nós não sabemos ainda perdoar de verdade. Muitos de nós continuamos orgulhosos. Muitos de nós não sabemos sermos humildes. Muitos de nós também não avaliamos o quanto é bom você ser humilde. O quanto é bom você ter um coração bom. Podemos achar que isso é um tanto faz. Não é um tanto faz. Quanto mais você ter um coração bom. Quanto mais você é humilde. Mais você se aproxima de Jesus. Jesus está vendo tudo. Então, quanto mais você fizer o bem. Mais bem vem para você. Quanto mais agradecer a Jesus. Mais graça vem para você. Você hoje já agradeceu a Jesus? Levantou-se assim e saiu do seu petão? Milhares fizeram isso. Milhares fizeram isso. Mas o correto, ou na sua cama, ou na sua rede, ou dormindo no chão, acordou, se sente. Agradeça a Jesus por esse presente que ele nos dá todo dia, que é a nossa vida. Agradeça a Jesus pelo dia que ele está nos dando. E quanto mais agradecendo. Quanto mais agradecer, mais vem graça para você. Mais vem coisa boa. Então, vamos procurar agradecer a Jesus. Vamos procurar sermos humildes. Pense uma coisa. Ser humilde, porque você, às vezes, pensa que você é muito importante. Você pensa que você é, assim, o... Eu quero dizer, você... Você é o que veste. Eu sou chique. Eu sou elegante. Você tem muita coisa. Tira isso da cabeça. Você não é o que você veste. E nem você é o que você tem. Você não é nada. Muita gente se senta orgulhosa, poderosa, acha que é muita coisa. Eu visto bem. Eu tenho isso. Você não é o que você veste. E nem você é o que você tem. Procure ser humilde. Procure agradar a Jesus. Ontem eu falei isso. Como é que eu vou agradar a Jesus? Se eu nunca vi ele? Se eu não conheço ele? Agrade a Jesus. Faça o bem. Faça uma criança. Faça um abandonado. Ajude um irmão seu necessitado. O que você está fazendo é o que você está ajudando com medicamento, com alimento. Às vezes, com um simples bom dia, você ajuda um irmão seu. Tem dia que um irmão nosso acorda desorientado, pensando mil coisas na vida dele. Aí eu vou dizer, bom dia, meu irmão. Aquele bom dia, às vezes, mudou a vida daquela pessoa para melhor. Ele talvez pensasse que ninguém desse mais atenção a ele, você deu um bom dia. Lembre-se disso. Um simples bom dia pode levantar um irmão nosso. Seja bom. Seja humilde. Faça o bem. Claudinho, todo dia você está batendo nisso. Todo dia eu estou batendo nisso aí. Porque isso é um desejo de Jesus. Que você seja bom. Que você seja humilde. Que você faça o bem. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. Para todos nós. É isso que o desejo de Jesus. Que você seja bom. Que você seja humilde. Que você faça o bem. Ok? Eu agradeço a Jesus. Olha que dia lindo. Diga assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado por mais esse dia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se inscreva lá no canal. Se não gostou, mas curta assim mesmo. E mande para alguém. Vai espalhando isso aí. Ok? Que Jesus nos abençoe sempre e sempre.